Eu vou achar o quarto carro pra vocês e aí vocês resolvem a parada no racha. Traz ali, hein? Eu vou escolher o malandro. Trai, louco. E vai ser quem eu quiser, hein? É. E aí? E aí, querido? Tá afim de um racha? É, pode ser. Você só tem quatro minutos. É, chegou o quarto carro, olha aí. Pronto, é o praio. E aí, cara? Como é que tá, meu querido? Valeu o convite. Tá beleza, meu irmão. Aí, ó, é só lembrar de mim quando ganhar, valeu? A grana é alta, parceiro? Muito alta. Eu vou achar o quarto carro pra vocês e aí vocês resolvem a parada no racha. Traz ali, hein? Eu vou escolher o malandro. Trai, louco. E vai ser quem eu quiser, hein? É. E aí? E aí, querido? Tá afim de um racha? É, pode ser. Você só tem quatro minutos. Chegou o quarto carro, olha aí. Pronto, é o praio. E aí? E aí, Ted? Como é que tá, meu querido? Valeu o convite. Ah, beleza, meu irmão. Aí, ó, é só lembrar de mim quando ganhar, valeu? A grana é alta, parceiro? Muito alta. Eu vou achar o quarto carro pra vocês e aí vocês resolvem a parada no racha. Traz ali, hein? Eu vou escolher o malandro. Trai, louco. E vai ser quem eu quiser, hein? É. E aí? E aí, querido? Tá afim de um racha? É, pode ser. Você só tem quatro minutos. Chegou o quarto carro, olha aí. Pronto. É o praio. E aí, Ted? Como é que tá, meu querido? Valeu o convite. Ah, beleza, meu irmão. Aí, ó, é só lembrar de mim quando ganhar, valeu? A grana é alta, parceiro? Muito alta. Eu vou achar o quarto carro pra vocês e aí vocês resolvem a parada no racha. Traz ali, hein? Eu vou escolher o malandro. Trai, louco. E vai ser quem eu quiser, hein? É. E aí? E aí, querido? Tá afim de um racha? É, pode ser. Você só tem quatro minutos. Eu vou escolher o quarto carro, olha aí. Pronto. É o praio. Uau! E aí, Ted? Como é que tá, meu querido? Valeu o convite. Ah, beleza, meu irmão. Aí, ó, é só lembrar de mim quando ganhar, valeu? A grana é alta, parceiro? Muito alta. E aí, ó, é só lembrar de mim quando ganhar, valeu, 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 valeu. A CIDADE NO BRASIL